Olá, eu sou o Mírio Onca e já era pra gente estar fazendo agora o vídeo mostrando apartamento, mas nesse momento isso não vai acontecer e é nesse vídeo que eu explico o porquê. Tivemos problemas com móveis e outras coisas. É exatamente isso, já era pra estar, esse vídeo já era pra ser o vídeo mostrando o apartamento novo, a gente já fez a mudança, as coisas que a gente trouxe já estão em todo lugar, já mostrei o estúdio, inclusive, né, se você não viu, tem o vídeo aí já mostrando o estúdio como é que ficou, que ó, daqui dá pra ter uma noção também que não ficou muito diferente do que era o outro, né, apesar de que aqui é muito mais fresquinho, porque venta mais também deixa nela. Mas estamos realmente tendo problemas com algumas coisas nesse apartamento, mas não com relação ao apartamento, com relação a móveis e decoração, essas coisas. Por isso que a gente não mostrou ainda, que problemas são esses? Como vocês viram aí no vídeo do estúdio, deixa eu apagar a luz aqui pra poder mostrar, essa parte aqui, essa janela aqui que eu mostrei do estúdio, tá vendo? Era pra ter aqui uma persiana, né, a gente queria pôr aqui uma persiana double vision, que chama, né produção? É aquelas que é uma faixa tecido e uma faixa uma telinha, é. Vou tentar achar uma imagem pra pôr aí pra vocês saberem do que se trata, quem não sabe, né, eu também não sabia o que que era, eu só sabia que era uma persiana, mas o nome eu só descobri agora procurando o que que era. Enfim, era pra ter uma persiana aqui nesse estúdio, uma persiana lá no quarto, e a gente queria pôr uma persiana vertical, que fala produção? Que ia pôr aí na sala, a ideia inicial, que era, sabe aquelas persianas assim, ó, que não é assim? Pois é, a persiana na vertical que a gente ia pôr lá na sala, que tem uma porta que vai pra varanda. É, só que aí a da sala a gente acabou colocando uma cortina, porque tem o gesso lá, tudo ia dar muito trabalho pra pôr persiana, então a gente preferiu simplificar a coisa e colocar só uma cortina blackout. E aqui, nos quartos, a gente ia manter a ideia das persianas. Tanto faz, ou a ideia da persiana double vision, que é essa que eu mostrei aí, ou também uma persiana blackout, sabe aquela que é só um negócio assim, é, como é que eu posso dizer? É um tecido blackout, é um tecido que não passa luz, que ele não é necessariamente translúcido, nada, né, até porque o nome dele é blackout. É o que? É só um quadrado preto de tecido que você puxa a cordinha da persiana, ele desce, você puxa de novo a cordinha da persiana e ela sobe, simplesmente isso. E a ideia era essa porque lá no quarto, aqui, nesse apartamento, a luminosidade que bate aqui do sol é a luminosidade da manhã. A partir de umas 10 e meia, 11 horas da manhã, já não bate mais sol aqui nesse apartamento. Porém, quando é umas 7 horas da manhã, bate sol na janela do quarto. E sem nenhum tipo de cortina, nenhuma persiana, nada, mesmo com a janela fechada, fica uma certa claridade. Eu sou uma pessoa que se tiver uma claridade, assim, no ambiente, eu consigo dormir. Mas se for na minha cara, aí eu não consigo. E o lado da cama que eu durmo é o lado perto da janela. E é exatamente a luz que passa ali, a luminosidade da janela, passa na minha cara. E por mais que não seja tanta luz assim, em algum momento eu acordo, e sempre que eu acordo, eu tô de cara pra janela, e eu não tava conseguindo dormir o tempo que eu precisava dormir pra poder descansar necessariamente. Porque, assim, eu não costumo dormir cedo, né, que em casa a gente costuma dormir tipo 2 da manhã, né, por aí, 2 e meia, 3 horas da manhã, geralmente. Quando eu durmo cedo, é tipo 1 e meia, 2 horas. E diante disso, né, porque esse horário também é estabelecido de acordo com o horário que eu termino os roteiros dos vídeos e gravações. Então, né, não é porque, tipo, gosta de acordar tarde e dormir tarde. Não, às vezes eu acordo cedo e durmo cedo também. Mas, na maioria dos dias, eu termino os roteiros tipo, sei lá, 9, 10, 11, meia-noite. E aí eu vou me preparar pra dormir e quando vai ver já é 2 da manhã e tal. Tem dia que tem live, né, que a gente tá fazendo as lives também lá no site Rorrechinho. E as lives vai até 2 da manhã, às vezes, uma e tal. E isso ocasiona que nos faz acordar tarde. Então, minha ideia normalmente é acordar, tipo, umas 9 e meia, 10 horas, assim, sabe? Pra ser feliz tem que ser depois das 10. Mas, às vezes, a gente dá uma forçada, acorda 9 e meia. Só que eu tava acordando antes disso, né, antes de dormir pelo menos, sei lá, 7, 8 horas de sono. Com a luz na cara. Então, eu falei, produção, tem que ter... Não falei produção, eu falei lana, né? Mas aqui, por vídeo, é produção. Tem que ter a persiana ali e tal, né? Realmente. Vamos atrás das persianas. Aí começou as nossas buscas pelas persianas. O problema é o quê? A gente acha as persianas? Acha. Só que tem que ser medida específica pra janela. A nossa janela é de 1,22m, assim, e 1,20m... Não, aliás, é isso mesmo. 1,22m de altura e 1,20m de largura, que são as medidas das janelas aqui. E a gente acha, assim, pra pronta entrega, tamanhos menores. Então, não adianta. Tem que ser, pelo menos pelo que a gente aprendeu aí, procurando informações sobre isso, o ideal é que seja pelo menos 10cm de cada lado a mais. Então, seria de 1,40m por 1,40m já tá ótimo. Aí a gente vai lá nos sites, né, pra pesquisar preço, esse tipo de coisa, e acha umas bonitas dos dois modelos que a gente queria. Coloca lá, né, olha, dá pra comprar e tal, né? Tá num preço razoável, vamos comprar? Vamos. Coloca o CEP pra entrega, pra ver quanto tempo demora pra entregar também, né? Porque aí a gente já prepara até quem vai fazer a instalação disso, né? De acordo com o prazo de entrega. Quando você vai pular pra ver o prazo de entrega, o menor prazo que a gente achou foi o quê? 20 dias úteis, produção? 20 dias úteis. E mesmo assim não era exatamente a que a gente queria, porque era uma double vision, essa de tecido e tela, que o tecido era pretinho e a telinha era branca. E a gente quer o tecido pretinho e a telinha pretinha também, pra ficar mais bonito, porque senão fica parecendo que ela é listrada, e não dois tons de preto, digamos assim. Enfim, não era exatamente a que a gente queria, né? E já que é um apartamento que a gente comprou, a gente quer deixar com a nossa cara, o ideal é já comprar o negócio exatamente o que a gente quer. E aí deu esse problema de não conseguir achar esse prazo, as que a gente achava que era exatamente o que a gente queria, o prazo era 35 dias úteis, mano. Tinha site mostrando lá que a entrega ia ser em fevereiro. Como assim? Uma persiana? Fevereiro, mano. E aí tem esse problema de entregas, e o outro problema também que a gente achou, que é exatamente parecido com esse, né? Só que muda, que é um móvel, que é o quê? A mesa que a gente vai pôr ali no cantinho de sala de jantar da nossa sala, porque a sala vai... é a mesma sala que é de estar e jantar. Então a gente quer pôr ali uma mesa de jantar, e o problema tá sendo exatamente esse. A mesa que a gente achou perfeita, que a gente gostou e tudo mais, prazo de entrega, 50 dias úteis. Não é 50 dias corridos, tipo um mês e 20 dias. São 50 dias úteis. Você tira os fins de semana, feriado, tudo, o que sobrar você conta 50 dias. Ou seja, ia dar pelo menos uns 2, 3 meses pra entregar uma mesa. E a gente não quer ficar esse tempo todo sem esses móveis e tal, né? A gente quer mostrar também como é que ficou e tudo mais. E fora que, né? Você não quer ficar esperando um negócio que você comprou 60 dias pra entregar, você até esquece. Quando chega, você acha que é mimo. Você acha que é presente. Tá vindo da onde? Da China um negócio? E aí, baseado nisso, eu até comentei com a produção que eu tinha lido uma matéria recentemente, que muitas empresas estavam com problemas de falta de matéria-prima pra fazer o que elas vendem, devido aí o micróbio que parou tudo esse ano. Pode ser isso, porque essas empresas não estão com estoque e estão sem matéria-prima, então estão fazendo exatamente o que precisa sob encomenda. E isso acaba atrasando as entregas. Ou também pode ser que eles estão jogando o prazo lá pra frente e vão entregar antes, mas esse prazo me assusta. 60 dias úteis não é um prazo humanamente esperável. O que que aconteceu? As persianas, a gente acabou achando aí um site que vai sob medida. Conseguimos um prazo aí, conversando com eles, um prazo menor, que foi 15 dias úteis, produção? 15 dias? Então, conseguimos um prazo de 15 dias pra persiana e a mesa, a gente... O último recurso foi pedir pra fazer sob medida do jeito que a gente quer, assim como a gente fez essa aqui no escritório, né, que a gente mandou fazer. e o prazo de 20 dias pra ficar pronta, que foi o menor prazo que a gente encontrou pra fazer do jeito que a gente queria. Então, esses são os problemas que a gente tá tendo com os móveis e tem uma outra coisa, uma burrada que eu fiz também recentemente, que é o quê? A gente queria um micro-ondas, né, porque na outra casa lá a gente não tinha espaço pra colocar o micro-ondas e tal, e nesse armário daqui desse apartamento tem espaço, aparentemente, pra colocar o micro-ondas, pelo menos a gente achou que ali era pra pôr o micro-ondas e de alguém explicar isso. Então, eu fui lá no armário lá, né, vi as medidas que tem pra pôr o micro-ondas, é tipo um nicho, sabe? Um quadradinho, assim, pra colocar o micro-ondas e tal, não é de embutir, mas tem um espacinho ali que seria pro micro-ondas. Então, eu olhei lá, medi e tal, e falei, bom, vamos comprar o micro-ondas e pôr ali. Só que, aparentemente, deu algum bug no meu cérebro que eu medi a altura do micro-ondas, a largura que cabe, e não medi a profundidade. E aí, eu escolhi lá o micro-ondas da hora, do jeito que eu queria, com as funções que eu queria e tudo mais, foi lá, comprei. O micro-ondas chegou. Quando chegou aqui, o micro-ondas não cabia no armário, ficava tanto assim pra fora do armário. Aí, a porta, que é de baixar assim, ó, depois vocês veem o armário, vocês vão entender, a porta não baixava e não fechava e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Tive que devolver o micro-ondas. Esse é o micro-ondas, ó, tamanho dele. Eu não achei que ia ser tão grande, quer dizer, na verdade, aconteceu aquilo do... Não sei que momento que aconteceu, que eu perdi a noção de medir a profundidade, né, mais, tá aqui, ó. Esse aqui era 32 litros, tá aqui, ó. 900 watts, forro de micro-ondas, a marca, né, já apareceu, mas tudo bem. Mas enfim, parecia ser um bom micro-ondas, que nunca usarei, porque é muito grande, e não cabe. Né, Silks? O Silks quer saber o que eu tô fazendo. Bicho, é curioso, ó. Vem aqui olhando, não tava nem aqui, ó. De repente, tá aqui olhando, o que eu tô fazendo. O que você tá fazendo aí, meu? O que você tá fazendo? Conta pra mim. É assim que ele fica. É, né? Assustou com o barulho aqui. Ó lá, bicho é curioso, quer saber o que eu vou fazer com isso aqui agora? Comprou errado, meu. Ele fica pensando, você comprou errado, meu. Eu não acredito. O que você vai fazer com isso agora? Esse negócio vai ficar aqui atrapalhando a nossa vida. Ó lá, fica assustado com o barulho, mas fica curioso. Ó lá, porque que gato é assim? Bicho tem medo, mas fica curioso o que tá fazendo. Não é Silks? 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 Vou dizer assim, ó. Psí, 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 psí. Vem, liga. Aff, eu quero curiar mesmo o que eu tô fazendo. Tava deitado lá na sala, mas eu queria curiar o que eu tô fazendo. Enfim, galera. No fim, tive que mandar devolver esses micro-ondas aí que vocês viram, né? Comprei pela internet, então você simplesmente pede pra eles cancelarem a compra, eles têm que buscar de volta o micro-ondas. Buscaram de volta o micro-ondas, e aí eu tive que comprar um outro micro-ondas. Pesquisei, pesquisei, até achar esse daqui, que é bem menorzinho, né? Do que o outro que vocês viram, tudo mais. Esse é bem pequenininho. As medidas dele batem com o armário, a largura, a profundidade, e a altura, tudo coube. Coube não, né? Tava dentro das medidas. Só que esse aqui tem um único problema, que é o quê? Olha isso aqui, tá vendo? Esse puxador aqui. Então, ele tem essa negocinha avançando pra frente aqui, isso aqui não coube no armário, ou seja, o micro-ondas cabe, ok? Só que a porta, que é essa aqui, tá vendo? Vou mostrar só isso aqui. A porta, que é isso aqui, tem que fechar. E por causa daquele negócio na porta do micro-ondas, fica assim, não fecha. Ia ser muito frustrante você ver toda hora esse armarinho aberto assim, ó. E por isso que ele acabou ficando ali, onde ele tá agora, ou seja, decidimos ficar com o micro-ondas, porque a gente precisa de um micro-ondas, e aqui, a cozinha um pouco maior, cabe o micro-ondas, e a gente não queria mais devolver, e esse aí tá ótimo pra gente, vai ficar ali mesmo, e pronto, ficamos com o micro-ondas. Mas, vocês viram que mesmo com a medida, na primeira eu fiz cagada, pedi o micro-ondas maior, não coube. A segunda, mesmo com todas as medidas batendo, quando colocam as medidas no site desse micro-ondas, eles não calculam aquela curvinha da porta, que dá mais do que 34,1 cm. Então, com aquilo ali, dá uns, sei lá, uns 36, 37, não sei, é, uns 2 cm, por aí, dá um tamanho assim a mais, e isso impede de fechar a porta do armário. Então, os sites favor atualizem a medida do micro-ondas com o puxador, tá bom? Você que estiver assistindo aí, que trabalha numa loja, pense nisso. Muito obrigado. Esse vídeo aqui, eu não sei se foi interessante pra vocês, mas eu comentei com algumas pessoas na live, se queriam um vídeo contando esse tipo de problema que a gente está tendo, aí o pessoal achou interessante. A produção ficou meio assim de querer pôr esse vídeo no ar, mas tá aí, né? Eu acho que tem gente que gosta de ver problemas do dia a dia também que acontecem. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente espera que tudo chegue logo, antes dos prazos, pra poder mostrar tudo pra vocês, Então, por favor, não fiquem bravos, a gente vai atualizando vocês aí ao longo das semanas. Obrigado por assistirem até aqui, assistam em outros vídeos do canal, até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri